Bem-vindos, sou Henrique Oliveira, inscreva-se, compartilha o programa. Hoje eu falarei do aumento da tarifa de ônibus em algumas cidades da Grande São Paulo e também do salário mínimo. Sobre o aumento da tarifa, segundo o portal de notícia Metrópole, a primeira cidade que vai ter o reajuste é Cotia. O preço da passagem aumenta em Cotia de R$ 5,00 para R$ 5,30 a partir do dia 3 de janeiro de 2023. Abre aspas, o reajuste acompanha a medida adotada por municípios que compõem o C-O-E-S-T. Fecha aspas, diz o comunicado da prefeitura. Agora eu vou falar sobre Penha, não, sobre Osasco. O valor da tarifa de transporte municipal sobe de R$ 5,00 para R$ 5,30 a partir de segunda-feira. Hoje é terça, mas começou a partir de ontem. O decreto do prefeito Rogério Lins Podemos, que autoriza o reajuste, foi publicado no diário oficial. Barueri, a passagem de ônibus aumenta de R$ 5,00 para R$ 5,30 a partir do dia 2 do 1, conforme publicação do prefeito Rubens Furlan, BSDB, no diário oficial. Carapicuíba, o valor do bilhete também passa de R$ 5,00 para R$ 5,30 a partir do dia 2 do 1. Ou seja, já está em andamento, já está funcionando, já mudou. Em nota, a prefeitura diz ter um dos seus menores orçamentos, diz ter, abre aspas, um dos menores orçamentos, fecha aspas, de São Paulo, abre aspas, por isso o município não tem condições financeiras de subsidiar o transporte público, fecha aspas. Itapevi, o aumento da tarifa é de R$ 5,00 para R$ 5,30, Abre aspas, a prefeitura municipal reconhece que houve, de fato, aumento dos insumos, bem como no preço do óleo diesel, ainda impactados pela pandemia da Covid-19. Diz o decreto do prefeito Igor Soares Ebert, Podemos, do Podemos. Agora eu vou falar sobre o salário mínimo de R$ 1.320,00. Passa a valer. Veja as mudanças. O aumento foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro e vai, par, impactar benefícios nacionais. O reajuste do salário mínimo começou a valer desde domingo, dia 1 de 1 de 1 de 2023. Aumento de R$ 1.212,00 para R$ 1.320,00. Com a mudança aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro, o valor diário do mínimo corresponde a R$ 43,30,00. Enquanto a hora passa a ser de R$ 5,92,00, A cifra considera a variação de 8,8% na inflação de 2022. O novo salário mínimo impacta benefícios nacionais, como o INSS, que será reajustado a partir de 25 de janeiro. O mesmo ocorrerá com as exigências de auxílios concedidos através do Cadastro Único. Desejo saúde e paz, meu amigo, minha amiga, e tchau.